E hoje eu estou tentando recuperar as coisas que eu perdi Que o motor do picape não é legal, ó Aí eu tenho que abaixar lá pro EF, ó Fala com isso Fugou Vou assistir em live Depois eu volto no jogo aqui Vou ter que pegar uma motinha E ir lá na mecânica comprar uma maletinha nova Porque a minha já é ela, perdi a minha Ou vou no... Ou vou no bot de gasolina e buscar um galã Estou ao vivo Perdi a minha Ou vou no... Salve, TH! Eu não sei como eu estou aqui Davi Vem embora Ah, você vai queimar o motor Tome do jeito, cara Ah, pronto Vou ter que sair do jogo e entrar de novo Davi Ah, vem um Davi Deixa eu ver o comentário, cara Davi no limite não, cara Por favor, vai Eu estou tendo isso com o seu, ué Eu vou defender de novo Simbora Ah, motinha Cadê eu mover o jogador pra casa? É... Mover motinha pra casa Boca ou não... Tem que ver anúncio aqui Gente, pra eu mover o motinha TH O quê? Calma aí, TH Eu vou ver o seu comentário Rapidinho Deixa eu subir um... É... Vamos ter que ir de motinha A gente ir lá No post de gasolina Buscar uma gasolina Um galão Ou se não for É, pode aumentar o... Ok Tá na metade russo Já tem rumo a isso Ei, YouTube, sai aqui Bom O motor tá em telinho Tá ótimo Não sei que peça Quebrou comigo Deixa eu subir Oi, 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 oi Mano, não tá enganado Eu tô aqui, viu É, tá legal Eu também quebrou Tá, depois eu abaixo Esse aplicativo Aí Só vou terminar Nesse aqui Aí eu paro Vou abaixar Vou de motinho Fazer o quê? Vou cagar gasolina Lá no posto Com o meu galão Que tá lá, né Como eu mandei o Pikachu Pra casa ontem Off Aqui, ó Vou te mostrar Umas coisas pra vocês Aqui, ó Quer ver? Ele não pega na partida Quem viu Quer ver? Ó Cês tão vendo aqui, né Tá no E O tanque Só que eu não ligo, ó Olha lá Ele não pega E bugou De novo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Legal, tá Davi Eu desculpo Davi, você tem que ser um pouquinho mais humilde com as pessoas, tá, cara É Pode ser assim não, cara Tá, eu desculpo você Mas, ó O Davi recomendou Deixa eu compre um comentário aí, Davi, por favor O nome dele Deixa eu ver O Davi É a minha irmã Fica invadindo meu celular Caiu, caiu mesmo Vai ser Vai ser a net O aplicativo Então, acho que é mais o animal aplicativo O Davi Porque o aplicativo A minha internet tá boa Tem ninguém usando ela agora É o negócio mesmo Deixa eu ver se tá com o pezinho Ai, mochinha lenta Fazer o quê? Tô bom de fome? Que preguiça Que dá de andar de motinho O aplicativo tava tão bom O aplicativo tava tão bom O aplicativo tava maior Andar de... Simbora Eu vou contar caminho, gente Eu não vou pro... Hoje não, não Eu vou pro... De... Não, não, não Eu vou A motinha pode ser lenta Mas ela é fotinha pra subir barranco Agora fiquei preso Só fui longear ela e ele deixou preso Ai, joga de sonho esse caminhão louco, cara Usado de sonho esse caminhão louco, gente O caminhão vai ser melhor Porque o caminhão assina Vai ter que montar o motor do caminhão, vai Só que sim, porque abaixo tem o caminhão na mão A motinha aqui é que é boa Mas é muito lenta Calma aí O Thiago comentou Deixa eu ver Minha dois assistindo Deixa eu ver o que eu uso O que eu uso Juninho, o que eu uso O gravador de live O Thiago, escreve errado O aplicativo que você mandou pra mim usar Eu não entendi nada de usar ele Eu fiquei confuso Entendeu? Quem que recomendou foi o site Ele recomendou o canal Entendeu? Ficou meio confuso com esse aplicativo de live Porque eu nunca fiz uma live no YouTube, né? Essa aqui, acho que uma segunda já, né? Só que essa aqui não dá no tempo certo Não dá uma hora de live certo É, pode dar uma hora aqui No aplicativo Só que aí eu fecho a live Você vai ver no YouTube Tá uma hora Mas você entra no live Tá três minutos só Parrenta Não sei pra ver Corre pra caminho pro camelo Oh, motinha Lentinha Eita, alguém que comentou Vou comentar Só morrer de fome É, o Davi Eu tentei fazer Com O homem que tem aqui pra tirar Só que tem que ter meio esquenta E não deixa Eu não sei como Você fez Vou tentar fazer então Vou abaixar os dois Ou se o tio vai fazer um tutorial Vamos ver O que eu uso é a conta no YouTube lá Bom, agora ajuda pra ver o comentário aqui, né? Não precisa disso aí Bom, minha filha Já vai nem terceiro Já é 5h40 Davi Ouço o bone Eu amei Eu amei, gente Vou comentar isso Um do outro Não consegui ver direito Davi falou Eu uso o bone E eu Bone Eu vou falar bone Ele é bom demais Eu uso nas lives Eu também Sim, eu já fiz o bone Só que eu fiz no aplicativo Eu não fiz no YouTube Porque o aplicativo Não aceitou Passar pro YouTube Entendeu? Eu tentei Só que aí Abri uma regra do YouTube Ah, tem que ter mil inscritos Entendeu? Por isso eu não consegui fazer live no YouTube Aí esse aplicativo Eu consegui Só que esse aplicativo Não termina a hora certa Davi Play Você vê o quê? Então Com a voz O meu é bom Porque eu tenho Um monte de deficiência É Mas tá Mas tem o doido Garrela, só que motinha lenta Meu Deus do céu Meu pai E o senhor Eu vim Me dá força Pra andar Com essa motinha Eu vou contar caminho Vou dar uma volta aqui Não O farol da motinha É meio fraco Eu acho que é bom Eu acho que eu vou desmaiar De fome De sede Já já Eu vou andar pra acessar aqui Gente, que é mais bonitinha E mais fácil de andar com ela Porque eu não ia dar a volta inteira Ou porque se esqueci O lugar lá O meu Maletinha Cadê o tú? Eu estou o tempo Currando Gente, se não for a azulina Eu vou ter que ir lá Na mecânica Vou buscar uma maletinha nova Eu pensei de redefinir meus dados Do picape Eu falei Ah não Vou perder tudo que eu tinha PH Eu pensei de redefinir meus dados Eu falei Você redefinir meus dados O que acontece? Vou perder tudo que eu tinha Vou perder esse dinheiro aqui Consegui só trabalhando Consegui Eu levei um galão de água Carozinho de comida Levei Carpo de gasolina E levei coisa pra loja de pintura Mas aí eu levei ao mesmo tempo Juninho Também Mais nem ruim Desculpa Juninho Trabalha com o carrinho Porque libera as peças Então Davi Eu já Liberrei algumas peças Tá Eu não vi que peças eu liberei Eu estou querendo Liberar o rádio Eu quero pegar o rádio E ver como é a música do jogo O Enzo fez uma música Certo? Pujado Com certeza a música pujado E eu quero ver as músicas do Enzo No rádio Do picape Como está E como o rádio está bloqueado Na mecânica Você vai em motor Lá e está o radinho Ou está em acessório O rádio Não sei onde está mais Eu não lembro O sábio só para mim Lembrei Está em acessório Rádio e acessório Eu estou no level 3 já 3 Eu não quero perder Esse tanto de leve Ai meu Deus do céu Vou desmarar de sede aqui Oh mortinho Estou magoado Esse copal de frio O percentual meu celular 95% Consume bem bateria No jogo O meu celular daqui uns tempos para cá Gente o jogo está consumindo Muita bateria dele Menos picape Graças a Deus O picape está consumindo menos Já o Felegenda Estava consumindo demais Mano você está o que? Mano você está indo por qual local? Poço de gasolina Davi Estou indo buscar meu galão de gasolina Quando você falou que é gasolina Pegar um galão de água Se não for gasolina Davi Estou É uma peça do carro Só que aqui achar a peça Que que é boa vai ser ruim Mas eu achei que foi mais a vela cara Que ele quer pegar a partida Só que não vai Você viu lá no começo da live Você viu que ele só nem faz nem 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 Não vai ver mais assim Entendeu? Isso é um defeito Olha minhas coisas aqui Davi Que eu ia entregar Aí ó Minhas coisas tudo caem no chão Minha boletinha está aqui Não vou poder comprar outra Graças a Deus Papai está aqui O galão d'água está cheio Mas como eu vou levar isso aqui na motinha? Ô Davi Me dá uma coisa Se eu for levar a motinha junto Eu for assim Pegar aqui E mover o personagem O jogador para casa O galão vai comigo na mão? Só me deixa as dicas aí Se o galão vai comigo na mão Ou ele cai aqui Como do Com o picape O meu carro está pegando até agora É Não O meu não O meu quebou alguma coisa E a gasolina que você falou Ele vai sim Então tá bom Davi Eu só vou Então mover o jogador para lá Tomara que vai Vou mover o jogador para casa Fih Peguei gripe Galão vai comigo para casa Meu amigo Ai foi mesmo Graças a Deus Obrigado Davi Para a dica O ruim Davi Se não for a azul Então lá eu vou ter que pegar o bombear Eu vou matar para cá de novo Ah tá zoando que não vai Enche o galão meu filho Como é gente Vou dormir meu Ah tá bugado meu jogo Deixa eu dormir meu Tá bom Não tá bugado meu Ah ele é o zoom Cara Que raio do zoom Cliquei assim que ele é no zoom Nossa Tô vendo nada Ô meu Deus do céu Ah Picape Toma minha necessária Dume Nossa Você não apaguei As cor dessas horas Meu filho Nossa Eu tenho que pôr isso cedo Tô vendo nada gente Meu Deus do céu Aqui picape Aê Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu É por que não tá pensando na opção de encher o carro Será que o carro já tá cheio Ô meu Deus do céu Só falta o carro já tá cheio Eu não sabia disso Ó Vou mostrar pra vocês aí gente Ó Tá vendo Ele não quer pegar na partida E gasolina não é Tá falando Ó Ó Tá vendo Ih pronto Começou de novo Entendeu É Não sei o que que é Três pessoas Já Já É É É Tá vendo Meu Deus do céu Nossa Nossa É O aparelho Eu 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 Eu